Eu posso ficar sambando aqui no bomb. Combinado a ele. Ué, a C4 tá aqui, viu? A C4 tá comigo, ele veio buscar a C4. Tá, ai. Eu vou morrer, peraí. Ui. Nossa, ele tá no meio, ele tá no meio, esse cara, que loucura. Banguei nas suas costas, banguei nas suas costas. O que é isso, cara? O que aconteceu? Ué, ele caiu. Travou tudo aqui. Travou tudo, tudo. Voltei. Porra que c...